Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus, né? Se não tiver vai ficar, vamos acreditar. Hoje eu vou fazer uma receita diferente para vocês. É, vou abrir hoje uma garrafa pet. É, a garrafa pet é até 40 gramas, mas hoje ela está pesando 3 quilos e 400 gramas. É, essa garrafa é muito útil. E eu tenho esse hábito há muito tempo. Eu começo em janeiro e abro em dezembro, final de dezembro. E hoje eu quero abrir junto com vocês, para mostrar para vocês como que a garrafa é útil. E a gente se programando, dá tudo certo. Bora lá comigo? Aqui eu tenho a garrafa, ó. Eu começo em janeiro e abro em dezembro, como eu falei. Aqui eu faço um buraquinho nela, do lado, para colocar as moedas. E aqui eu coloco as notinhas. Aí eu vou tirando todo mês um pouco do meu salário e colocando aqui dentro. O meu esposo não gosta muito de moeda, não. Aí ele vai me dando e eu vou jogando aqui dentro. E eu vendo umas coisinhas também e vou jogando dinheiro aqui. E será quanto que tem aqui, hein? Vamos ver juntos? Vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui com a tesoura. Aí, cortei aqui, ó. Eu abro essa e essa aqui já está prontinha para entrar no lugar, começando em janeiro. Vou começar tudo de novo. Aí eu vou despejar aqui, ó. Vem comigo. Olha aqui. Será quanto que tem aqui, hein, meus amores? Aí nós vamos separar tudo aqui, senão o vídeo fica muito grandão. E eu vou mostrar para vocês a quantidade de nota que tem de cada coisa, que eu consegui juntar durante um ano inteiro. E mostro para vocês como que vai ficar esse copo. Pessoal, aí nós contamos aqui o dinheiro. Aí ficou assim, ó. De R$ 2,00, tem R$ 146,00. De R$ 5,00, tem R$ 140,00. De R$ 10,00, tem R$ 160,00. De R$ 20,00, tem R$ 220,00. E de R$ 50,00, tem R$ 100,00. As moedas de R$ 25,00, tem R$ 51,00. De R$ 50,00, tem R$ 74,00. De R$ 1,00, tem R$ 93,00. E moedinhas de R$ 5,00 e R$ 5,00 e R$ 10,00, tem R$ 50,00. Então, esse foi o copo que eu juntei o ano inteiro. O valor deu R$ 1.050,00. Eu juntei desde janeiro. Esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês. Eu sempre me organizo para fazer esse copo. A gente tem que se organizar para poder fazer. Eu já faço há muitos anos. E vale a pena. Porque é um dinheirinho que no final do ano a gente vai somando. E dá esse resultado para ajudar nas férias, nas contas de fim de ano. E eu agradeço a todos vocês que estão comigo, que estão se inscrevendo. Sejam todos bem-vindos. E um final de ano maravilhoso para vocês. Um feliz ano novo. Abençoado nos lares de vocês. E assim eu finalizo o meu vídeo de hoje. Um beijo no coração de cada um. E tchau!